Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o primeiro álbum de estúdio do Louis Tamoulinson, Walls. Sobre o nome do CD, o Louis disse que a faixa, a música Walls, começou sendo a favorita dele. Então, ele achou que esse título faria sentido e possibilitaria diversas interpretações. Só que, além disso, eu também interpreto o título Walls, que significa em português paredes, muros, como o Louis finalmente colocando os muros que o cercavam pra baixo, destruindo esses muros, essas paredes, e deixando a gente olhar pra ele de verdade, mostrando pro mundo quem ele de fato é. A gente sempre viu o Louis pelos olhos do One Direction, e agora a gente pode realmente vê-lo, enquanto artista e enquanto pessoa, sem paredes, sem Walls. Bom, a capa do CD é essa aí que vocês estão vendo, e eu gostaria que ele tivesse explorado o meu conceito de paredes quebrando e caindo, mas eu acho que ainda assim a gente consegue fazer uma relação com essa ideia de se mostrar ao público, considerando que a gente tem um fundo de paredes acinzentadas, meio pretas, um mesclado dos dois, e o Louis sentado na frente delas, olhando pra câmera, como se ele estivesse convidando a gente pra conhecer a verdade dele, pra vê-lo através da parede, através do muro. E ele fala sobre histórias de amor durante o CD, só que ele também fala sobre a relação dele com a mãe, sobre não perder a sua essência e quem você é enquanto você é jovem, sobre ter alcançado os seus sonhos. Ele explora todos esses sentimentos, essas verdades, tudo que ele tem guardado dentro dele, ao longo das letras, das melodias e também das produções de todas as músicas que fazem parte do Walls. O álbum começa com uma faixa de pop rock bastante animada, que é a música Kill My Mind, e ele falou que essa música é sobre se divertir, sobre fazer coisas bobas quando você é jovem, sobre passar por uma fase experimental e fazer coisas que talvez não sejam boas pra você, mas que te deixam animado. Ele fala sobre uma outra pessoa, ah, você é um pesadelo na pista de dança, você me odeia, mas mesmo assim eu quero mais. A segunda faixa se chama Don't Let It Break Your Heart, não deixe isso quebrar o seu coração. Essa música começa com uma guitarra bem de leve, que vai levando a gente conforme a música cresce, ela vai levando a gente pra uma música mais completa e com uma bateria muito presente. E ele falou que essa música é sobre esperança, sobre enxergar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Independente do que a vida jogar pra você, não deixar que nada te quebre, que nada quebre o seu coração. E o refrão, ele só confirma isso, né? Ele clama no refrão, A terceira música do CD se chama Two of Us e foi a primeira música que o Louie lançou pro Walls. No dia 7 de dezembro de 2016, a mãe do Louie faleceu depois de ter lutado com o câncer, com a leucemia. E essa música, ela fala sobre a experiência, sobre o processo de luto que o Louie precisou passar. E ele disse que ele queria que essa música não fosse feita pra deixar as pessoas tristes, mas sim esperançosas. Ele gostaria que essa fosse uma música de esperança. É uma música super forte, super emocionante. Acho que é a música mais emocionante do CD. E ele disse que ele não vai desistir da vida, porque a mãe dele pediu pra ele não desistir. Ele fala Então eu vou te manter perto de mim, dia e noite, até o dia em que eu morrer. Eu vou estar vivendo uma vida por nós dois. Mesmo quando eu estiver por minha conta, Eu sei que eu não vou estar sozinha. Tatuadas no meu coração, estão as palavras da sua música favorita. Eu sei que você vai estar me olhando daí de cima, e eu juro que eu vou te dar orgulho, vou te deixar orgulhosa. I'll be living a life for the two of us. A quarta música se chama We Made It, e ela me lembrou muito as músicas do Oasis. Tem uma vibe muito de bandas de pop rock britânicas. Na verdade, o álbum todo tem essa vibe. Ele traz um pop rock característico das bandas britânicas, e isso só traz mais valor pro projeto que ele tá lançando. E o Louis disse que essa música tem dois lados. Os versos foram escritos sobre o começo do relacionamento dele com a namorada dele, sobre conhecê-la, sobre visitá-la na faculdade. E com o refrão, na verdade, ele quis transmitir um sentimento de realização. É uma mensagem pros fãs que esperaram ele por tanto tempo. We Made It, Nós Conseguimos. A quinta música se chama Too Young, e é uma música bastante acústica, que fala sobre estar apaixonado por alguém quando você é muito novo. E sobre pensar que você vai passar o resto da vida com essa pessoa, e aos poucos perceber que nem sempre isso acontece, e que você precisa ter muita responsabilidade com o amor. Enquanto a sexta música, que se chama Walls, é sobre términos de relacionamento, e como esses términos podem te fazer mais forte, te ensinar muitas coisas. É sobre, apesar de tudo, ter conseguido se livrar das paredes que prendiam você, dentro de você mesmo, pra poder enxergar o mundo, pra poder amar outra pessoa. Na sétima música, que se chama Habit, ele fala sobre ter decepcionado a pessoa que ele gosta, de como isso foi ruim pro relacionamento deles, e de como, apesar disso, aquela pessoa ainda é tudo pra ele. Ele não consegue superar aquela pessoa, não consegue deixar de lado o hábito de querer essa pessoa. Na oitava música, que se chama Always You, ele fala sobre ir a vários lugares, e ainda assim sentir falta da pessoa que você gosta. A pessoa que você acredita que é a pessoa certa pra você. Sobre perceber que você nunca deveria ter deixado essa pessoa ir embora. Ele diz, A nona música se chama Fearless, ou seja, corajoso, sem medo. E o Louie disse que nessa música ele queria capturar o sentimento de juventude, e de quão importante é você não perder a sua essência de quando você era jovem. Sobre não ser tão novo e nem tão velho, estar ali no meio, e tentar não perder as partes de você que são importantes. A décima música se chama Perfect Now, e aqui é uma música em que ele diz que a pessoa que ele gosta é perfeita, independente da situação. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre o que ele disse sobre essa música. Ele falou que ele trabalhou nessa música com o compositor James Scott, e que ele era parte do time de compositores do One Direction. Então que ele olha pra essa música, pra Perfect Now, como quase uma extensão de What Makes You Beautiful, que foi o grande hit, primeiro hit do One Direction. E que ele sabe de muita gente que sai de bandas, e que de repente começa a falar mal da banda e das músicas que fazia antes. Só que ele não. Ele diz que ele ama One Direction, ele ama as músicas, ele ama os fãs, a cultura, tudo que eles fizeram juntos. E que obviamente ele tenta trazer elementos novos, e ele dá dois exemplos, que são as músicas Kill My Mind e Walls, que ele tenta fazer coisas diferentes. Mas que também existe espaço pra músicas que tenham a ver com o tipo de música que o One Direction fazia. E eu realmente acho que existe muito do One Direction nesse trabalho do Louis. Como ele disse, ele testa coisas diferentes, mas resgata muito do que ele fazia com o grupo. Isso é bom, isso não é necessariamente ruim. Ele não entrega um álbum tão diferente das raízes dele, como por exemplo o Harry fez, tem feito na verdade. Mas isso não quer dizer que o álbum do Louis seja ruim, pelo contrário, ele tá sendo bastante inteligente. Esse tipo de música foi o tipo de música que cativou os fãs do One Direction. Então por que não continuar fazendo esse tipo de música que ele gosta de fazer, e que agrada o público dele. A décima primeira música se chama Defenciless, ou seja, sem defesa. E é uma música sobre você não conseguir resolver os problemas do seu relacionamento, e sobre se sentir sem defesas. Ele inclusive fala, Eu nunca estive tão sem defesas. Você continua construindo as suas cercas, os seus muros, enquanto eu tô aqui, defenseless. A décima segunda e última música do álbum Walls se chama Only the Brave. E o Louis disse que essa é a única música do CD que ele não participou muito do processo de composição. É uma música super curtinha, é quase como se ela fosse um epílogo, na verdade. Ela tem um minuto e 47, ela tem muita guitarra, ela soa bastante clássica, e eles deram uma abafada na voz do Louis na produção, exatamente pra combinar com essa vibe que a música tem de ser uma música clássica. Eu acho que essa música, ela fala sobre ter o seu coração partido, sobre ter aprendido a se render ao amor, de maneira bem sutil, ele aborda essas coisas. E ele diz assim, It's a solo song, é uma música solo, and it's only for the brave. E é apenas para os corajosos, para as pessoas valentes. Superar um amor é uma coisa que você precisa fazer sozinha. E somente as pessoas valentes têm coragem de quebrar a cara, se apaixonar de novo, quebrar a cara, se apaixonar de novo. O amor, ele é cheio de riscos, e você precisa ser valente o suficiente pra aceitar esses riscos. Eu acho que é assim que ele termina esse álbum, que inclusive fala sobre desconstruir paredes, desconstruir muros, e ser quem você é, e se permitir sentir tudo que a vida tem pra te oferecer. Eu gosto do que o Louis entrega aqui. Esse álbum é um álbum bastante coeso. Ele decidiu seguir por um caminho mais tranquilo, ele não tentou lançar grandes hits, como a gente viu, o Zen fazendo, por exemplo. E ele me faz lembrar de alguns nomes, de alguns outros artistas, como, por exemplo, o Lewis Capaldi, ou o Sam Smith, que são artistas que trabalham com músicas mais calmas, mais românticas. Mas ele também traz a sua própria identidade, e a identidade que ele construiu com o Under Action. Ele busca uma nova direção, mas sem deixar as raízes dele de lado. E ele faz isso de uma maneira muito impressionante. Esse vídeo tem o apoio do portal Louis Tamlinson Brasil, e você pode segui-los no Twitter, digitando arroba portal Louis BR, ou clicando no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você gostou de tudo que eu falei, aproveita e se inscreve no canal, me ajuda muito. Estou quase chegando aos 10 mil inscritos, e eu estou muito animada para atingir essa meta. Se você gostou do vídeo, também clica em gostei. Se você gostou do CD, comenta aqui embaixo qual é a sua música favorita, o que você mais gostou sobre esse projeto solo do Louis Tamlinson. E vamos conversar, vamos discutir um pouquinho mais sobre essas músicas que eu adorei tanto, que eu vou ouvir muito daqui pra frente. Obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até breve.